Não tem ninguém na fila ali. Posso deixar aqui o equipamento. Só mais uma. É só mais uma. Você quer ir? Então vai logo aqui através para ver o tamanho. Mas tá aí que cabe. É? Tá certo. Eu falei para você ficar sem equipamento. Isso! Ele não falou. E aí, eu vou vir? Pelo." Ele não coloca logo aqui. E aí? É, é o que é? É, é o que eu sou. É. É, é! É. Obrigado.